Domingo tem o vestibular da Universidade Federal do Paraná, é a primeira fase. Os portões de acesso aos locais de prova vão ser abertos ao meio-dia e 40 e fechados às 13h30. O candidato deve levar a impressão do comprovante de ensalamento que está disponível no site do Núcleo de Concursos.